Galô, galô Dando muita importância para isso A gente quer muito esse campeonato Então não há tempo para se lamentar Erguer a cabeça E nesse foco aí da Libertadores E ainda sobre isso O Atlético, o Cruzeiro Já entram no campeonato mineiro Com aquela obrigação de vencer O Aguirre tem sofrido Algumas críticas pela torcida Alguns jogadores calados Numa posição que algum torcedor não gosta Enfim, vocês jogadores Ou você particularmente acredita Que a continuidade dele, da comissão técnica no clube Está diretamente condicionada Para passar do São Paulo na Libertadores ou não? Olha, eu não sei dizer Mas A respeito do futebol A gente vive de resultado Não só o Aguirre e a comissão Como nós jogadores A gente sempre tem que estar provando Ainda mais jogando num time De tanta expressão De tanta qualidade e grandeza igual o Galo Então a gente tem que estar brigando sempre Por vitórias Por títulos E para poder estar fazendo valer A nossa contratação A nossa vinda para o clube Então eu acho que Não só o Aguirre Como nós também Temos que mostrar nosso valor agora Nos abraçar e ir em busca da vitória Porque A gente depende disso também Para o restante do ano A gente ter uma tranquilidade Para poder trabalhar O São Paulo Na primeira fase Para muitos Não conseguiria a classificação Eles ressurgiram Foram bem Nas oitavas de final Vem crescendo o São Paulo Como você vê esse primeiro jogo Morumbi lotado Para o Atlético vai ser a superação? Sim O Atlético Está acostumado com isso Com essas dificuldades A gente vai enfrentar Um time que Vem crescendo E também Com o apoio da sua torcida Mas a gente tem que saber se comportar A gente soube lá na Na Argentina também Tinha uma pressão muito grande Em cima daquele jogo E a gente soube Se comportar Tivemos chances de vencer Acho que contra o São Paulo A gente tem que Ir o máximo cautela possível E jogar com inteligência Que a gente tem tudo Para fazer um grande jogo lá E trazer aqui Para a gente poder Estar resolvendo em casa Urso Na Libertadores O Atlético tem 71% De aproveitamento Foi derrotado Em apenas uma oportunidade Na competição Enquanto no Campeonato Mineiro Acabou oscilando Tanto que Não veio O título Você acha que dá Para separar as coisas Na quarta-feira Não ter o reflexo Do final de semana E ao mesmo tempo Se manter Esse 71% Acho que sim Dá para separar sim A nossa equipe Já mostrou Que querendo ou não É diferente jogar a Libertadores Quando a gente está jogando A Libertadores A gente mostra um espírito Totalmente diferente Do Campeonato Mineiro Não que não tenha importância O Campeonato Mineiro Mas A Libertadores É algo que a gente Que nossos torcedores Sonham muito O nosso clube sonha muito Com esse segundo título Então acho que a nossa A nossa Ida até os jogos É totalmente diferente A gente se comporta Totalmente diferente Acho que a gente tem tudo Para fazer uma grande partida E manter essa Essa porcentagem aí E se Deus quiser Trazer o jogo Aqui com mais tranquilidade Para casa Júnior Eu queria que você falasse Um pouco da linha ofensiva Do São Paulo Tem Caleri Alguns jogadores Que estão se destacando O próprio Kelvin Você joga no setor De marcação Auxilia também Como é que vocês vão Observar isso E fazer Para evitar Que o São Paulo Jogue tão bem A gente vai ter que Vamos ouvir o professor Para ver o que ele Vai preparar ali De uma forma Para a gente estar Marcando eles É um ataque Muito qualificado Jogadores habilidosos Jogadores rápidos E jogadores Que acreditam Em todas as bolas Que é o caso Do Caleri Que eles não desistem Então é algo Que a gente tem Que se preocupar Algo que a gente Tem que estar Sempre atento Acreditando em todas As bolas Que vai passar Para a gente Poder estar defendendo bem Mas eu acho Que eles também Tem que se preocupar Bastante Porque eles sabem Que a gente É uma equipe perigosa Temos que valorizar Também o nosso time Que o nosso time É bom E sabe jogar libertadores Então além Da gente se preocupar Com a defesa deles Eu acho que eles Tem que se preocupar Com a gente também Que a nossa equipe É boa e qualificada Dentro e fora de casa Júnior A gente falou muito Aqui na quinta E na sexta-feira Do efeito positivo Daquela classificação Diante do Racing Para o jogo de domingo Agora a situação contrária Para você É bom que esse jogo Já seja na quarta-feira Contra o São Paulo Para que seja esquecido O mais rápido possível O tropeço No campeonato mineiro Ou o ideal Seria que tivesse Um pouco mais de tempo Para digerir O que aconteceu No fim de semana Eu acho bom É uma oportunidade De a gente virar Essa página Do campeonato mineiro Porque agora Não tem como A gente voltar No passado Infelizmente Não conseguimos o título Então o jogo Mais rápido possível É melhor Para a gente estar Virando essa página Porém tem aquilo Do descanso O São Paulo Ficou uma semana No descanso E a gente jogou Ontem Mas acho que a nossa equipe Tem tudo para descansar Esses dois dias aí E com foco total E com a cabeça Na Libertadores A gente vai conseguir Virar essa página Que eu acho Que foi algo dolorido Da forma que foi Mas é algo Que a gente tem tudo Para poder estar superando Na quarta-feira Você já tem 17 jogos Com a camisa do Atlético Já jogou em várias funções Primeiro volante Segundo volante Meia direita Até de armador Como é que você avalia O seu momento E essa adaptação Até de certa forma Rápida Aqui em Belo Horizonte Eu fico feliz Com o momento Que eu estou vivendo Aqui no Atlético Eu disse no início Que eu estava vindo Para ajudar E não importa A posição que eu jogar Em campo Eu quero ajudar O Aguirre já me colocou Em algumas posições Algumas eu fui bem Outras nem tanto Mas eu fico feliz Pelas oportunidades Que ele me deu Em diversos lugares No campo Eu quero ajudar o Galo E avaliando A minha A minha atuação Eu tenho gostado Do que eu tenho apresentado Mas Coletivamente A gente fica triste Por não ter vindo O resultado que queríamos No Campeonato Mineiro Mas temos a oportunidade Agora de estar Brigando por coisas grandes Que a gente Vem sonhando Durante o ano Urso Você acha que faz Alguma diferença Enfrentar um adversário Nacional Em uma competição Sul-americana Como a Libertadores Não existe a rivalidade Como o Brasil E a Argentina Como teve contra O Racing Ou é um duelo Pelo fato das equipes Se conhecerem mais Que tem que ter mais cuidado Eu acho que Tem que ter cuidado Independente se é Uma equipe brasileira Ou Uma equipe De outro país Na verdade Eu acho que O São Paulo Também mostrou ali Nas últimas partidas Que Eles incorporaram E já estão acostumados Com esse espírito Da Libertadores Eles brigam Eles lutam Mostraram isso aí Contra o Toluca Então Eu acho que é algo Para a gente também Estar de olho E entrar também Com esse mesmo espírito Que a gente tem entrado Contra os adversários Argentinos E Sempre com a intenção Da vitória Eu acho que a gente Tem que entrar Atentos Independente se é brasileiro Ou gringo A gente tem que entrar Com toda a intenção De vencer Em 2013 Foram três jogos Que marcaram A trajetória do Atlético Naquela Libertadores O primeiro Foi o caso da água Do Ronaldinho Que ele tomou água Com o Rogério Depois foi o Aqueigalo Lá no Morumbi Depois a goleada Aqui Tudo isso que aconteceu Nesse confronto De 2013 Dá para inspirar vocês Em algum momento E vocês Precisar dizer uma história Tão incrível Quanto foi aquela Dá sim Eu não estava aqui Mas Na nossa conversa Do dia a dia Eu tenho ouvido Bastante Coisas para me estimular A respeito disso Então eu acho Que a nossa equipe Tem que pegar Essas partidas Assim como Exemplo E sabendo também Que não vai ser fácil A gente tem que Fazer por merecer Assim como fizeram No passado Para que hoje Aconteça essa vitória Ou Esses resultados positivos Que a gente tem Tanto almejado Então na quarta-feira É foco total Para esse jogo E entrar com o espírito De guerra mesmo De intenção de vencer Assim como fizeram No passado Na quarta-feira Está fazendo E quem sabe Está trazendo um resultado Positivo para casa Urso A gente sabe a batalha Que foi o jogo Contra o Racing Vocês precisavam Praticamente de dois dias Para recuperar E tal Às vezes é bom No mata-mata Mesmo de libertadores Enfrentar um adversário Brasileiro Que é a mesma escola De futebol Por exemplo Tem vários lados Bons nisso Os times brasileiros Nós estamos acostumados A se enfrentar Todo ano Então É algo que todo mundo Já se conhece É mais fácil Para a gente estar estudando Um jogador ou outro E também tem o lado Que a gente não precisa Viajar tão longe Para estar se enfrentando Então são algumas coisas Que nos deixam Um pouco mais confortável Não só a gente Como eles também Mas Acho que o jogo Tem tudo para ser um jogo De alto nível É um jogo disputado Onde não vai ser só a técnica Que vai prevalecer Que aqui no Brasil Tem muito jogador talentoso Mas eu acho que Se tratando de libertadores Acho que vai ser uma guerra Um jogo bem disputado Onde o Galo está acostumado E A gente tem tudo Para fazer uma grande partida Que vai ser uma grande partida Que vai ser uma grande partida Que vai ser uma grande partida E aí